Você, Guilherme Fiusa. Salve, Fiusa. Boa noite. Salve, Vitor, Brown. Boa noite a todos. Esse evento foi uma deformação, né? Ele vai ficar na história como uma deformação, como uma invenção absolutamente imprópria para as instituições, principalmente o TSE, que ali estava representado. Nunca houve, evidentemente, nada parecido na posse do presidente do TSE virar uma estrela, né? Nunca houve isso. Na maioria das eleições, as pessoas não sabiam nem o nome do presidente do TSE. E aí fazem uma cerimônia desse tamanho, convidam ex-presidente da República, quem não fosse ia ser considerado antidemocrático, e fazem esse palco, né? Esse palco para um discurso absolutamente impróprio. Um ministro que tem atuado de uma maneira agressiva, de uma maneira voluntarista, falando sobre defesa das instituições e combate ao ódio. A fala do ministro Alexandre de Moraes é sempre uma fala que parece de alguém que está querendo se vingar de alguma coisa. Ele é muito agressivo, é muito provocativo, ele fala o tempo inteiro como se ele estivesse em um comício. E ele é um juiz, e é quem vai presidir a eleição. Então, sobre a onda de ódio, caçar aqueles que fazem ataques, eu queria saber quantos que defendem o Lula, por exemplo, foram perseguidos, ou, tá, vou usar uma palavra simpática, foram objeto de diligências, de ações ou de bloqueios e embargos. Deve ser uma fração, deve ser uma fração. Nós sabemos como isso foi feito. E isso está num terreno absolutamente embaçado, porque, evidentemente, nós já vimos o próprio presidente da República ser inscrito pelo próprio ministro Alexandre de Moraes no inquérito de fake news, que vale para tudo, vale para o que ele quiser que seja. E a prova disso é que ele acusa o presidente da República, coloca no inquérito, isso deveria ser uma crise institucional. Mas o Brasil, infelizmente, está num momento estranho. E esses aplausos, né, para o Alexandre de Moraes como uma estrela do evento é uma coisa completamente deformada, completamente distorcida. Então, ele insere provocativamente o presidente, aí a instituição do Ministério Público recomenda que o inquérito seja encerrado, arquivado, porque não há indícios, e ele não faz isso. Ele prossegue, passando por cima de outra instituição, inclusive da polícia, recebe um parecer da vice-procuradora-geral, questionando e dá de ombros, segue o seu caminho. Esse é um defensor das instituições? Eu acho que a sociedade custa a enxergar, né, nesse tipo de atitude, defesa institucional. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é uma deformação, né, da finalidade, essa ideia de que a urna, né, é brasileira, a urna do botão, a sacrossanta urna do botão, o que é isso? Que conversa é essa? É um sistema absolutamente defasado, é um sistema violado. Nesse inquérito, inclusive que o ministro Alexandre de Moraes tentou acusar o presidente da República de vazar um sigilo, quando não havia sigilo, estamos pisando em terreno firme? É difícil, né, é difícil achar. Mas tem, então, aí aparecem, né, as subcelebridades, todos cantando as maravilhas, da urna, sacrossanta urna brasileira, da época do primeiro telefone celular, nunca atualizada, e virou esse discurso. E aí a gente vê o que aconteceu numa fala do presidente do TRE, do Rio de Janeiro, o senhor Elton Leme, que é uma fala intimidatória, exatamente o tom que usa o ministro Alexandre de Moraes. Esse tom intimidatório, ele foi até saudado, né, pelo Corregedor, como um lutador de Muay Thai. Eu nunca vi, eu nunca vi um evento desse tipo, né, com essas tinturas numa posse judiciária, né. E aí a gente vê o presidente do TRE, do Rio de Janeiro, dizendo que vai mandar prender, ele vai prender em flagrante o eleitor, que tumultuar por reclamar do funcionamento da urna. Tumultuar pode ser qualquer coisa. Dentro dessa classificação que nós estamos observando, dentro do que é fake news, desinformação e ódio, tumultuar pode ser qualquer coisa. É claro que isso é uma fala intimidatória. É claro que o eleitor simples e que não tem costas quentes vai temer, sim. Olha, o Graúdo lá falou que vai prender em flagrante. Se a minha urna der defeito, será que eu falo? Melhor não falar. Isso é um absurdo. Isso é uma intimidação evidente, que segue o tom do ministro Alexandre de Moraes. Eles estão, seremos duros. Que história é essa de o ministro do TSE falar em sermos duros? Não basta cumprir a lei? Então, eu nunca vi, voltando ao exemplo, né, porque vai em cascata, né, vai irradiando essa arrogância, né. Então, eu nunca vi um funcionário público se achar no direito de dizer que vai mandar prender alguém preventivamente e genericamente. Isso não existe no Estado de direito. Isso é um Estado de prepotência. Então, evidentemente, que esse evento inflado, teve nota do Fernando Henrique pra ele, o homem certo no lugar certo. Eu não estou entendendo essa adoração, essa elegia ao presidente do TSE é o salvador da pátria. Isso, evidentemente, não cabe num sistema equilibrado de democracia e nos faz, evidentemente, ficar preocupados com o processo que vem por aí.